Bora lá, vamos lá. Estou aqui a sentir... Não estava a sentir isto, de todo. Vem abraçar-me e dançar comigo Só ao teu jeito é que eu consigo Cola o teu corpo e dança juntinho Eu estou querendo-te Mas eu gosto tanto disto Desse teu carinho Há quem não gosta, há quem não gosta do ginga-ginga Eu me dava para dançar, mas não posso aparecer. É uma loucura Olha lá! Marisa! Há quem não gosta, há quem não gosta do ginga-ginga Sim, sim. Tu não tenhas medo, é nosso segredo Vem dançar o ginga-ginga Desse comigo e tu vais ver Vem dançar o ginga-ginga Só ao teu jeito é que eu sou bem Então dá-se a dançar aqui Vem dançar o ginga-ginga Três ou quatro Vem dançar o ginga-ginga Nosso amor vai acontecer Olha, são quantas pessoas? Três ou quatro Três ou quatro Vem dançar-me e dançar comigo Só ao teu jeito é que eu consigo Cola o teu corpo e dança juntinho E eu sou carente desse teu carinho Há quem não gosta, há quem não gosta do ginga-ginga Na tua cintura é uma loucura Há quem não gosta, há quem não gosta do ginga-ginga Nosso amor vai acontecer Vai dançar o ginga-ginga Desse comigo e tu vais ver Vai dançar o ginga-ginga Nosso amor vai acontecer Quando sobe a temperatura Deixa sentir a ai A cura-tura A cura-tura Quando sobe a temperatura A cura-tura A cura-tura A cura-tura A cura-tura Obrigado.